Carvalho da Nova União, que também é o osso duro de roer. Olha, que lutão pra você, hein? Fica ligado na gente, hein? Olha, entrou já na área 3, entrou na área de luta, Cláudio Calazans contra Bruno Carvalho. Categoria até 85 quilos. Ele estrangulou, ele já raspou, cometeu dois pontos o Cláudio. Ele tá estrangulando, hein? Tá estrangulando, vai pegar, hein? Vai pegar, hein? Vai pegar, hein? Olha, defendeu ali o Bruno, tá defendendo, mas tá pegando, tá apertando, hein? Tá apertando, tá apertando. O Bruno tentando se defender como pode ali, hein? Tentando empurrar o quadril, pra não deixar que o Cláudio pegue. Mas o Cláudio buscando, tá buscando ajuste. Tá botando o corpo com pressão ali, o peso ali, ó. Se deixar ajustar um pouco melhor ali, vai pegar. O Bruno tentando respirar pelo canudinho. Não deixando, não vou bater, não vou bater. Ele tá pensando assim, ele tá pensando, não vou bater, eu vou sair daqui. O Cláudio agora perdeu a posição. Perdeu a posição ali, mas tá na posição confortável. Então vai tentar de novo. Se o Bruno não se ajustar, não rebolar ali, não botar o quadril, não dar certo. Tirar aquele pescoço. O Cláudio de Calazanes vai tentar de novo encaixar o Flamengo da Samba. É uma vantagem. E agora vai que vai, o Bruno conseguiu se defender bem. Buscando a meia guarda ali, tentando botar pressão, tentando recuperar ali a luta. Já tá 3x0 o Cláudio de Calazanes. O Bruno Carvalho tentando se ajustar, tentando botar o quadril. Quer ele fazer meia guarda profunda, ele quer buscar raspagem. Dominou o braço do Cláudio de Calazanes ali, ó. Dominou o braço pra tentar uma raspagem. Olha como é que tá agora, uma posição difícil. Vai tentar botar pra baixo. Vai tentar fazer reverter a posição. O Cláudio se equilibra, abre bem esse braço direito dele. Colocando mais base, mais segurança. Olha, isso é visão, isso é experiência, isso é técnica. Mas o Bruno Carvalho não quer saber, quer ajustar, desiste da posição. Olha, agora o Calazanes consegue uma boa posição. Ih, rapaz, quase, quase. Conseguiu se defender bem o Bruno. Tenta reverter e ir pras costas. Mas o Cláudio tá esperto, trava o movimento dele. Ele volta, frustra o Bruno Carvalho. 4x0, o Cláudio Calazanes. Que luta, meu amigo. Que luta. Vem comigo nessa. Fica comigo. Mais um lutão aqui pra você. O Cláudio conseguiu agora um bom controle. Ficou ali por cima. Controlando, botando ali o peso. Não deixando que o Bruno consiga progredir, né? Tentar uma saída ali pra ir pra escola. Um escape pra ir pras costas, né? Podendo surpreender o Cláudio. O Cláudio não deixa a trava ali, botando todo o peso pra baixo. Segura ali por cima. Não deixando o Bruno ter muita mobilidade. Então, qualquer movimento que o Bruno faça, o Cláudio vai prever. Vai sentir o movimento e vai se antecipar. Um bom domínio, Cláudio. Muita experiência, né? O tempo tá passando. O Bruno tem que reagir. Tem que fazer alguma coisa. Ficar ali, ó. Agora sim. Bota pra guarda de novo. Senão vai ficar ali confortável com o Calazan. O Calazan é experiente. Vai controlando ali. E agora de novo. Puxa pra guarda. Vamos tentar fazer alguma coisa. O Bruno tentando recuperar. Ele sabe que aqui o placar pode vir a qualquer momento. O Cláudio se antecipa. Segura a calça. Não deixa ele fazer nada. Bota atenção. Esparrama o Bruno. Carvalho no chão. Agora o Bruno começa a se recompor. Domina a perna. Buscando o single leg. Tenta assim o single leg. Mas faz o sprawl. O Cláudio Calazan é defendendo muito bem. 4x0 o Calazan. Menos de... Olha, 24 segundos já entra regressiva. Situação difícil. Difícil. Pro Bruno Carvalho. Difícil reversão. Difícil reversão. Muito difícil. O Cláudio Calazan é uma posição de muita vantagem. 4 pontinhos na frente. 4 pontos. Puxa pra guarda de novo o Bruno Carvalho. Vai acabar. O Calazan só segura. Só espera. O Bruno tenta bem embolar ali. Mas nada deficiente. É o desespero. Tentando fazer alguma coisa. Ele precisa. Ele grita. Ele vai. Vibra. Mas não consegue. O Calazan só segura. O Calazan só segura. Só mantém ali a posição da luta. 4x0 o Cláudio Calazan. 4x0 e acabou. Acabou. Mais uma luta. Mais um combate aqui. Abu Dhabi Grandeslã do Rio de Janeiro. Cláudio Calazan. Avança pra próxima luta. Na categoria até 85 quilos. Você tá assistindo o Abu Dhabi Grandeslã do Rio de Janeiro. Diretamente do velódromo no Parque Olímpico. Aqui na cidade maravilhosa. Abu Dhabi Grandeslã. AJ Pinto. Ahu. Fu. Fu. Bu. Acesse o site www.mesmerism.info